E aí, beleza? Sou o Jota Passanha, professor de Química, e trouxe mais uma questão para resolver com você. Preste atenção no enunciado, na tabela fornecida e no comando da questão. Os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais. Por exemplo, eles estão presentes em grande quantidade nas diversas frações do petróleo, e normalmente são separados por destilação fracionada, com base em suas temperaturas de ebulição. O quadro apresenta as principais frações obtidas na destilação do petróleo em diferentes faixas de temperatura. Na fração 4, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas, por quê? Observe o quadro. Ele te dá quatro frações do petróleo e da temperatura. A fração 4 é temperatura de 260 a 350 graus Celsius. Ou seja, essa fração precisa de uma temperatura maior para entrar em ebulição. E você sabe que existem alguns fatores por trás do ponto de ebulição ou também do ponto de fusão. Mas no caso aqui, a gente está falando apenas de ebulição. Lembre-se, para uma substância entrar em ebulição, nós não vamos quebrar a molécula. Nós vamos quebrar as interações intermoleculares que existem ali. Então, se essa fração 4 ocorre ebulição à temperatura mais elevada, nós vamos ter um maior número de interações intermoleculares para quebrar ou forças intermoleculares mais fortes, mais difíceis de quebrar. Que é justamente o óleo diesel. Nós temos 18, no máximo, entre 14 e 18 átomos de carbono. Então, são moléculas bem grandes, o que vai facilitar a formação de muitas interações intermoleculares e de interações relativamente mais fortes. Então, vamos ver qual opção nos dá essa noção aí. A. Suas densidades são maiores? Não. Ponto de fusão e ebulição não tem nada a ver com densidade. B. O número de ramificações é maior? Não consigo ver. A ramificação vai alterar ponto de ebulição? Vai. Vai alterar sim. Porém, eu não consigo ver ramificação só dizendo que é de 14 a 18. Sua solubilidade no petróleo é maior? Não temos essa relação de solubilidade com pontos de ebulição. As forças intermoleculares são mais intensas? Sim. Verdade. As forças intermoleculares são mais intensas e mais numerosas. Para a opção ficar mais completa, teria isso. Então, forças intermoleculares mais intensas? Sim. Ou poderia ter também forças intermoleculares mais numerosas. É um maior número porque nós temos 14 a 18 carbonos. Então, a opção D está correta. E. A cadeia carbônica é mais difícil de ser quebrada. Essa opção é fácil de você marcar, tá? É um item de trator. Por quê? Você pensa, ah, vou entrar em ebulição e vou ter que quebrar a molécula. Não. Você não vai quebrar a molécula. Você vai quebrar a interação entre as moléculas. Uma interação que liga uma molécula à outra. Quebrando essa interação, as moléculas ficam mais distantes e possibilita a ebulição. Então, a opção correta fica a letra D. Espero que você tenha entendido. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.